Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila e no vídeo de hoje eu estou aqui então mais uma vez no World Truck, como sempre né, todo domingo vai sempre lá, então vamos lá, se você quer lá, eu ia falar errado, não era, ia, é, eu tô cara, de um jeito, falando errado, meu Deus, vê, a gente vai entregar essa carga aqui ó, nessa outra cidade ali, relativamente perto né, mas eu acho que é uma cidade que a gente nunca foi pra aquele estado de lá, né, lados de lá, Então a gente vai ver aqui como é que vai ser, se a galera deixou sair daqui né, tem isso também, então vamos ver, moço deixa eu passar, meu receio é de atravessar e esses carros doidos batendo a carga, sabe como é que é né, aí depois o culpado é eu, vamos esperar um pouquinho aqui né, pra ver se eles deixam sair daqui, deixa eu ver, acho que agora dá né, vamos embora Muita concentração, concentração, é, na curva né, eu sempre bato no poste e tal, eu tô bem distraída hoje, você tá todo dia assim, pois é cara, é uma pena, mas vamos lá, isso é tanta matemática no meu juízo Você vai estudando, estudando, estudando matemática e você vai doidando, é, aos poucos Ah, eu tô lascada, é cara, tá todo mundo lascada, isso vocês pensaram que eu ia cantar uma música, né, era, eu não cantei cara Mas vamos lá então, e ver, é, no vídeo de hoje, eu separei, é, tipo, dois assuntos, entre aspas, pra falar com vocês, tá É, não é assuntos agradáveis, não é coisas legais da vida, do cotidiano, mas é a vida e o cotidiano É, Priscila realmente está, né, com acesso a muitas palavras variadas, né, Priscila é muito boa no português, né, tanto é que eu quero fazer letras na faculdade, tô zoando É, então, é necessário português, sua burra, eu sei cara, isso é brincadeira, a gente sempre tem que falar isso no vídeo, porque tem jeito que não entende, né Mas então, é, no vídeo de hoje, eu queria comentar com vocês, duas coisas na verdade, que aconteceram aí essa semana, né É, uma coisa diretamente comigo e outra coisa não, né, então vamos lá, vamos falar primeiro o que aconteceu diretamente comigo E obviamente diretamente com o canal, né, porque, se não for se, você não estava falando aqui Mas então, é, Youtube, vocês já sabem que Youtube é cheio de problema, né, a gente já sabe É, inscrito que não recebe vídeo na box, por isso que eu já pedi várias e várias vezes pra vocês Instalarem o aplicativo que tá aqui na descrição, me seguir no Twitter, tá, e passe aqui lá, porque eu sempre coloco os vídeos por lá Twitter e com esse aplicativo, a certeza que você vai receber os vídeos Pelo Youtube nem tanto, não, não conte com o Youtube, tá Digo isso porque essa semana mesmo, é, eu sou inscrito em vários canais, teve canal que eu não recebi um vídeo E eu sei que o cara postou vídeo essa semana, então eu tenho que ir no canal dele, na verdade, né, pra assistir o vídeo Isso aí todo mundo já sabe o que acontece, né Agora, tá acontecendo umas coisas muito estranhas Comigo, principalmente, tá O que é que tá acontecendo? Eu fiquei mega concentrado agora que pra mim eu ia bater nessa parede Mas, beleza Então, o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? É, o Youtube Eu enviei um vídeo essa semana, tá Como normalmente eu faço, né Eu gravo, por exemplo, o dia que saem dois vídeos Eu gravo os dois vídeos, renderizo os dois vídeos E coloco pra enviar um, depois que termina aqui de enviar, né De enviar, eu coloco outro E o primeiro que eu coloquei pra enviar Isso foi, no caso É, sexta-feira Né, eu fiquei pensando porque, né, meu sério bugou É, foi sexta-feira No caso, eram os vídeos que iam sair no sábado pra vocês Que era um samp E era também, é aquele Pra quem não viu, tá aí no canal, é só olhar O terceiro episódio Daquela série que eu tô fazendo do mod, né Que conta a história Enfim, do final É, no caso, a história depois do final do GTA San Andreas, né E ia sair esses dois vídeos no canal Eu coloquei pra enviar os dois E fui jogar Né, então Terminou de enviar Eu desliguei o copo da mão e fui dormir Isso era quase quatro da manhã, né Aí eu fui dormir Progamei o vídeo de samp Que sai às dez horas E fui deitar Aí eu acordei Geralmente eu acordo de meio dia, tá Eu acordei de dez horas Da manhã Tava sem sono Acordei, filho Agora eu vou gravar uma coisinha Já os vídeos de hoje, no caso Eu vou gravar o truck Vou subir o truck Vou gravar outro samp Alguma coisa do gênero O que é que aconteceu? Aí eu percebo que o vídeo saiu Normalmente Beleza É... Quando eu vou assistir o vídeo O vídeo está totalmente sem áudio Totalmente sem áudio Isso mesmo O YouTube processou toda a imagem do vídeo A imagem estava perfeita Como eu mandei ele E não processou o áudio do vídeo E não processou o áudio do vídeo Ficou todo sem... Tipo, sem áudio, cara Tipo, não tem vídeo sem áudio Sabe? Como é que tu vai assistir um vídeo sem áudio? Aí, obviamente Eu xinguei no Twitter Isso já era dez e meia Praticamente já Eu fui lá e deletei o vídeo É claro Porque, né Não vou deixar o vídeo bugado Graças ao YouTube no canal E deletei E eu fui verificar O arquivo original Já renderizado O original Tudo Está tudo certinho Foi o YouTube mesmo Então Para vocês verem como o YouTube está lixo Eu vou colocar uma imagem Para vocês verem agora É... Que aconteceu comigo essa semana também Eu fui enviar um vídeo Ele processou E eu desliguei o computador Isso foi de manhã Quando foi a tarde O vídeo era para o outro dia, tá? Quando foi a tarde De repente aparece essa mensagem aí para mim Tipo, que deu erro no processamento Que eu tinha que excluir o vídeo Simples assim Ou seja Eu tinha que reenviar o vídeo de novo Graças a quem é o YouTube Belo sistema Cara Para vocês verem Eu tirei até print Porque da gente que não acredita Né? Olha aí A prova Para vocês verem como o YouTube está Mega extremamente bugado De uns dias para cá Estou dizendo uns dias para cá Porque também De uns tempos para cá Tipo, duas semanas Três semanas Não só comigo Com vários YouTubers YouTube De repente ele parou De tipo Liberar os vídeos Que a gente programa Eu programa o vídeo Para sair De um ano à tarde Ele vai sair então De um ano à tarde No domingo Só que O YouTube não libera Ele continua privado Tem essa ferramenta De uns dias para cá Ele não está liberando Eu que tenho que ir lá E colocar público E liberar o vídeo Ai, precisa Preguiça de fazer isso Sofia Não Por exemplo O vídeo das 10 horas da manhã Eu não estou em casa Eu tenho que deixar programado Porque eu não vou estar em casa Para liberar o vídeo Estou estudando de manhã Para quem não sabe Então é meu pai Que estava liberando os vídeos Agora voltou ao normal Tá Mas para vocês verem É como o YouTube Está bugado Cara Então Quando sair um vídeo bugado No meu canal Ou de qualquer pessoa Desconfie logo Que foi o YouTube Tá Então agora Eu vou ter que sempre Verificar todo o vídeo Assistir o vídeo Todo de novo Para, né Ver se está tudo certo Porque, né Eu nunca vi o YouTube Fazer uma coisa dessa Cara Tipo, bugar um vídeo Bugar o áudio do vídeo Todo Eu nunca vi É a primeira vez Mas para vocês verem É O que está acontecendo Com o YouTube agora, né Infelizmente Ele vai ficar assim Até aparecer Um concorrente Com ele Que diga Ó Ou tu melhora O teu site E a gente vai tomar O teu público, né Então É triste, cara É lamentável Ver o YouTube Decaindo desse jeito A Google não faz nada Não está nem aí Fazer o que, né A gente não tem Nenhuma outra Plataforma boa Como o YouTube Não tem Não tem outra Então Infelizmente Vai ter que ser essa Até aparecer alguém Lindo e maravilhoso Que crie outro site De vídeos E que seja melhor Ou tão bom Como o YouTube O YouTube é bom De uma forma geral Mas ele tem Muitos bugs Ele tem, meu filho Ai, meu Deus Eu vou bater Ai, não bati Legal isso, né, cara Opa, pera aí Aqui é concentração também, cara Eu sempre bato Nessas grades malditas Mas então É Deixando esse assunto De lado E até pedindo desculpas A vocês por isso Tá Pelo erro de ontem Me desculpem Realmente era pra eu ter também Conferido o vídeo Antes de ficar público Mas ainda bem Que eu acordei Às 10 horas E vi que o vídeo Estava bucado E deletei, né Então acho que foi 20 pessoas Estourando Que viu esse vídeo Eu deletei Quem viu Viu Que eu realmente Estou falando a verdade, né Que ele ficou Totalmente sem áudio Então Eu tinha até likes Nesse vídeo, cara Vocês são maravilhosos Mesmo vídeo Bugado Vocês deram likes No vídeo Likes no vídeo Português maravilhoso Valeu, pessoal De verdade, tá Mais uma vez E outra coisa Pra quem não sabe Esse final de semana Estava rolando No caso No dia que vocês Estou ouvindo esse vídeo É o último dia A BGS, né Eu até falei pra vocês Que eu estava afim de ir Mas desistiu de ir Porque eu ia gastar Uma fortuna De hospedagem De passagem E tudo mais É tipo A entrada lá Eu não ia pagar Porque eu ia ganhar A credencial de imprensa Eu digo isso Que eu tinha certeza Que eu ia ganhar Porque os requisitos Mínimos que eles pedem É de 10 mil inscritos Eu tenho quase 25 mil Então eu ia conseguir De boa, né É Eu queria o espelho Porque eu achei Maneiro Beleza Agora de novo Então Com certeza Eu ia conseguir a credencial Eu ia gastar com passagem As hospedagens Essas coisas Ia ficar muito caro pra mim Pra quem não sabe Eu moro em Pernambuco O evento em São Paulo É Contramão total pra mim Então eu resolvi não ir Eu não fui pra BGS E o que acontece No sábado Ontem No caso pra vocês Teve um maior rolo Na BGS Foi confusão Tumulto de gente Ainda bem que eu não fui Cara Foi tumulto de gente Confusão E a BGS começou A expulsar Convidar Eles falam Convidar A se retirar No caso Expulsar mesmo Expulsar os youtubers De lá Teve até um youtuber Que foi agredido Olha A câmera nova Cara Porque eu tô querendo inovar Eu vou bater Eu sei Mas vamos lá Deixa eu passar aqui Que depois eu termino de falar Porque né Tem concentração Mas eu acho que essa curva aqui Eu faço de boa Vamos ver Ah tá de boa Então Teve até um youtuber Que foi agredido Tá E um youtuber grande Não foi E não foi só com pequeno Pra vocês verem Foi com grande Com pequeno Com tudo Eu ouvi falar isso no twitter É claro Eu não estava lá Opa Mudando de câmera Cara Inovando no vídeo Eu não estava lá Então isso foi coisas Que eu li no twitter Né De várias pessoas Até esse garoto Que foi agredido Eu não me lembro O nome dele Ele foi um youtuber Ele é um youtuber grande E ele foi agredido Tomaram a credencial É dele a força Expulsaram ele Foi um rolo Muita gente É É Não só ele Tá É BRK e Sedu E outros também Foram convidados a sair Tipo expulsos Pra mim isso é expulsão Agora Sabe o que é engraçado A BGS Faz de tudo Pros youtubers E né Agora Quando os youtubers Opa Apertei a tecla errada Quando os youtubers vão E eles vendem Um mói de ingresso Graças aos youtubers Grandes e pequenos Também Eles acham ruim Porque a gente tá lá Tipo A gente Eu falo youtubers Tá lá Engraçado isso Na hora Quando é pra vender Ingressos Eles não acham ruim Quando a gente ajuda Eu acho bem engraçado Isso Cara Realmente Parabéns Para a BGS Parabéns Concentral Ano que vem Eu não vou Eu não vou Porque Vamos lá Que eu tô conversando Com 10 de vocês Um exemplo Na BGS E chega Alguma Só um exemplo Obviamente Eu acho que isso Não vai acontecer Eu acho que eles realmente Só estavam pedindo pra sair A galera que tava tendo tumulto de gente Pede pra sair É só estresse É falta de organização É tumulto de gente Eu mesmo Cara BGS não rola Sabe Então Não sei É lamentável Essa atitude da BGS Achei ridícula Sabe Expulsar a galera Era para eles Terem preparado O melhor evento Porque eles sabiam Que ia dar tumulto de gente Todo ano é isso É assim Mas beleza Só pra vocês ficarem Sabendo mesmo A minha posição Achei ridícula Mas tudo bem Vamos ver aqui Ó Entregamos Né Opa E agora Habilidades Habilidades Tô em dúvida aqui Entre carga frágil E uma dessas daqui Cara Colocar essa aqui Eu acho Ou a outra Pera aí Não sei Não sei Vou colocar essa aqui mesmo Vai Beleza Agora vamos trocar de câmera aqui Porque né Não meu filho Troca menino Não essa não Qual é a câmera que eu quero Ih eu sei Já esqueci Pera aí Pera aí Nossa Cadê essa Ah é Essa cara Pera aí Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se curtiram como sempre Avaliem o vídeo Deixem um comentário Paz se que lá E domingo a gente volta com o joguinho aqui Paz se que lá E tchau Até o próximo vídeo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau